Olha que coisa mais linda Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Vem com um sorriso, se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor But she doesn't see E pode ser Em聞icativo Eu não vou Me ir pra pra mim E a minha boca Eu queira E a meça E a meça E a meça E a meça O que é isso? O que é isso? O que é isso?